Fala galera, Renato Nara, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou lançar meu primeiro vídeo, Renato Responde. Depois de 6 anos de canal, eu nunca fiz um Renato Responde, eu nunca fiz nada, nunca cheguei na frente da câmera e fiz alguma coisa, mas essa vez eu vou fazer muita gente me pedindo e eu pedi pra vocês comentarem a minha foto do Instagram com alguma pergunta. E gente, veio muita pergunta, mas muita pergunta mesmo. Eu queria responder todas, mas infelizmente eu só vou responder 10 nesse vídeo. E caso vocês gostarem desse quadro, eu posso estar trazendo com mais frequência e tentando responder todas essas dúvidas que vocês têm. Tem dúvida de vocês que eu nem tinha ideia de que existia, tem algumas perguntas muito legais, tem perguntas exóticas, tem perguntas estranhas, tem todo tipo de pergunta. Mas eu escolhi 10 perguntas, as que mais se repetiu, as que todo mundo perguntava a mesma coisa, então eu escolhi essas. Então vamos pra pergunta 1. O que te motivou fazer Caçadores de Lendas? Galera, o que me motivou fazer Caçadores de Lendas foi vocês mesmo. Porque eu lembro quando eu postei o Corpo Secum, tinha dado muito like, recorde de comentário no meu canal, muitas visualizações, então isso prova que vocês gostaram muito. Então eu trouxe o Caçador número 2, o número 3, o número 4. E se continuar do jeito que tá indo, eu não vou parar, porque é um quadro que, tipo assim, muita gente gostou, muita gente gosta. E toda segunda-feira, 8h30, eu postar, vocês vão lá e assistem. Não adianta, virou um quadro fixo do meu canal. E o que mais motiva é isso, tá ligado? Toda vez que eu vou gravar, por mais que seja difícil gravar isso, por mais que seja, às vezes, tenso, eu sei que eu tô fazendo uma coisa assim que vocês gostam, porque quando eu não posto, meu amigo, dá treta. Porque no meu canal inteiro me xinga, fala o que aconteceu, porque não teve, muitas perguntas, mas enfim. O que me motiva mesmo é isso, é vocês, esses tantos comentários, tantos de likes, muita gente querendo assistir, muita gente, muita gente eufórica, tá ligado? Vai chegando segunda-feira, às 5h da tarde, já começa a vir gente no canal perguntando se vai ter Caçador de Lenda, perguntando cadê o Caçador de Lenda. E pra quem não sabe, Caçador de Lenda é toda segunda-feira, 8h30 da noite. Vamos pra pergunta número 2. O que você achou da sua moto rosa? Ah, galera, eu não sei o que falar, tá ligado? Tipo, eu cheguei e aconteceu. Infelizmente, eu não esperava essa trollagem, porque eu acho que subiu demais o nível da trollagem, tá ligado? Foi uma coisa assim que eu nunca esperava de ninguém, porque eu não tinha coragem de fazer isso com ninguém, e tiveram de fazer comigo. E quando eu vi assim, eu assustei, porque eu achei que realmente tinha acabado com a minha tinta da minha moto original, porque a tinta, galera, é muito cara. E eu não queria estragar a pintura original, porque a minha moto nunca foi pintada, e se você repinta, dá pra perceber que é pintado. E na hora de eu vender, pode desvalorizar, então eu entrei com medo, fiquei meio com medo disso, depois o Marcelo falou que a pintura estava protegida com envelopamento e tal, então eu fiquei um pouco mais seguro, mas eu entrei em choque. Mas assim, o que eu achei mesmo, eu acabei gostando, sabe? Eu gostei muito, pode ver que eu tô postando muita foto dela, e eu senti que vocês também gostaram demais, sabe? Eu saio um pouco com ela na rua, mas quando eu saio, todo mundo aponta, olha lá a moto rosa, olha a moto rosa. E acabou que no começo eu não gostei muito, me assustei, mas acabou que eu acabei me adaptando, e acabei gostando, tá ligado? Acho legal, toda vez eu vou lá fora só pra olhar ela, porque rosa, tipo, ela deu uma animada em mim, tá ligado? De andar com a moto. E é isso, acabei gostando, sei lá. Então, galera, muita gente perguntando se eu vou pintar ela de volta pra branco, no caso, deixar ela branca, então eu pretendo sim voltar ela normal, porque eu não posso ficar andando com ela assim na rua. Eu só andei com ela pra ir pro autódromo e voltei. Mas antes de voltar ela normal, eu vou pintar todos os acessórios dourados de preto, pra ver como fica. Porque vai que eu gosto da cor e decido pintar ela mesmo de rosa, então fiquem atentos aos próximos vídeos, que com certeza vai ser disso. Eu vou pintar todos os acessórios dourados de preto, inclusive a roda, mas protegendo a pintura, é claro, pra gente depois voltar no original. E depois de eu ver como ela vai ficar com os acessórios pretos, sabe? Eu vou voltar ela branca, porque eu não posso ficar andando com ela assim pra sempre, porque o documento dela é branco. Então eu nem gosto de andar na rua, nem vou andar na rua, porque senão minha roda vai ser presa. Vamos pra quarta pergunta. Renato, por que você não traz mais séries no canal? Quem é mais antigo no canal vai saber que eu trazia muita série, mas séries de tudo, Carreiro Roleman, A Vingança, e essa série se baseia que eu fazia uma história entre eu e meus amigos e a gente fazia vários personagens e a gente ia atuando, tanto ação, diversão, paródia, tudo. E eram os vídeos que assim praticamente cresceram no meu canal, e foi em cima disso eu fui ganhando meus inscritos e minhas visualizações. E eu tenho sim vontade de voltar a fazer a série, muita vontade mesmo, mas agora fazer com a produção melhor, com a edição melhor, com novas armas, com ação, com corrida, com tudo. Só que criar série não é tão simples assim, demora muito, eu preciso de bastante gente, eu preciso de tempo, e isso é uma coisa que tá faltando muito agora. Mas eu vou criar um roteiro, eu vou escrever tudo do zero, eu vou tá trazendo aí uma série foda pra vocês, só que é difícil alguns inscritos entenderem isso. Igual a última série que eu trouxe, toda vez que eu ia lançar um episódio novo, os inscritos perguntavam, o que é isso que tá acontecendo? E às vezes tinha inscrito que chegava no episódio 9 e não entendia nada, porque não assistiu o 1 nem o 2. Então eu vou tentar fazer uma parada mais organizada pra vocês estarem assistindo aí e entenderem certo. Mas agora com as experiências que eu tô pegando pra fazer vídeo, eu acho que vai ficar muito melhor. E sim, eu planejo trazer uma série com meus amigos, eu acho que vocês vão gostar bastante, eu vou trazer tipo, ação, suspense, tudo aí, tudo que eu imaginar eu vou tá trazendo aí pra vocês, eu acho que vai ser bem legal. Quinta pergunta, você vai para os Estados Unidos com a Breckman? Então galera, não é tão fácil assim como parece. Primeiro eu tenho que tirar o passaporte, eu tenho que esperar o passaporte, que no caso está em atraso, parece que tá tendo uma greve com os passaportes, não sei o que tá acontecendo, que tá demorando muito pra chegar. E depois que você tirar o passaporte, você tem que tirar o visto, que é mais difícil ainda. Eu tenho alguns amigos que já reprovaram 3 vezes para tirar o visto e não conseguem, tá ligado? Então não é simples assim. Mas eu tenho vontade sim de ir pros Estados Unidos. Se eu conseguir tirar o meu visto, eu vou tentar ir com eles, mas com o atraso aí dos passaportes, eu creio que não vai dar pra mim ir. E também eu acho que eu não consegui demorar lá agora, porque eu sou muito apegado com a minha família, e eu não consigo ficar longe da minha família. Pode ver todas as casas que a gente vem se mudando, eu nunca fui morar sozinho, eu sempre tô com eles, eu não consigo desapegar. Mas eu quero sim visitar os Estados Unidos, eu quero gravar vídeos lá, eu quero pegar uma moto lá, gravar vídeo em moto, eu quero ir em tudo que é lugar, e até mesmo fazer caçador de lendas lá. Nos Estados Unidos deve ter algumas coisas abandonadas muito louca, muito além aqui do Brasil. Fora que é um país que eu quero muito conhecer, é um sonho conhecer, e eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar o meu visto, e eu vou pros Estados Unidos. E é claro, vocês vão ficar sabendo, porque eu vou gravar tudo. Sexta pergunta, sei que você gosta de motos, inclusive a XJ6, mas se for pra escolher um carro, qual seria? Qual você curte mais? Bom galera, eu sei que eu gosto muito de moto, mas ultimamente eu venho tendo uma paixão por carro muito grande. E um carro que eu gosto mesmo, parece muito estranho, eu sei que dizem que é um péssimo carro, não é um carro muito bom, é o Camaro, o meu sonho é ter um Camaro, tá ligado? É um sonho, um sonho, não sei porquê. O Camaro custa 100 mil reais, é um preço muito caro, eu sei. E dizem que com 100 mil reais, você compra um carro muito mais superior ao Camaro, muito mais tecnologia, mais forte e tal. Só que assim, eu tenho uma paixão pelo Camaro, pelo menos eu queria ter um, uma vez na vida, sabe? É isso. Mas infelizmente é um sonho que tá muito longe ainda, mas um dia eu acho que eu vou realizar, mas caso não for o Camaro, com certeza vai ser uma BMW, assim, aquela 320, ou aquela MT, mano, são carros tops, assim, que tiram meu fôlego. Mas eu não tenho pressa, porque que eu não falei, carro eu gosto, eu quero ter um algum dia, um carro potente, alguma coisa do tipo, mas ainda não é meu foco, eu ainda gosto muito de moto, quero aproveitar muito de moto, mas o dia que eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou ter um carro, ou um Camaro, ou uma BMW, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo uma Mercedes, né? Mas por enquanto eu tenho que ficar no palio mesmo, eu tenho que ir integral em integral. Infelizmente ainda é meu palio, eu não tive resposta ainda da seguradora, eu tenho que esperar um pouco mais. Sétima pergunta, qual motivo você criou o seu canal? Bom, uma das perguntas que eu mais recebi, assim, e muita gente deve achar que eu comecei meu canal de moto, por causa de tal motovlog, de tal e tal, mas pra quem não sabe, meu canal não era de moto, era de um jogo, mas não era um jogo tão famoso assim, e eu não fazia os vídeos por view, nem muito menos por dinheiro. Eu fazia vídeo pra mim ser conhecido dentro desse jogo, porque eu era um zé ninguém, tá ligado? Eu jogava aqui o dia inteiro em casa, e eu não tinha nenhum reconhecimento no jogo, ninguém me conhecia, e eu falei, meu, vou começar a fazer vídeos pra ver se alguém reconhece eu. E acabou que deu certo, acabou que não deu certo, o meu PC não era bom, então travava muito o jogo, então eu não ganhava muita moral no jogo por causa disso, só que é uma fase que eu sei que eu precisei passar, porque nela eu aprendi a editar, eu aprendi como usar as músicas, eu aprendi como mexer no meu canal no YouTube, e é por isso que o user do meu canal é Skyhell, porque era o meu nome no jogo. E depois disso, eu fui pro motovlog, eu comecei no A125 e tal. Falando nisso, eu até queria fazer o react do meu primeiro vídeo, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Então, o que me motivou mesmo foi eu querer ser conhecido num jogo, e me motivou foi isso, eu criei, aí comecei a fazer, editar, fazer vídeo, e dando que deu, aí comecei a gravar o moto, comecei a gravar dele e tudo, e tô aí. Oitava pergunta, por que você demorou muito pra mostrar o rosto no seu canal? Sendo que todo mundo pedia, e do nada você mostrou. Bom, a pergunta dela foi mais ou menos isso aí, eu só dei uma editada pra vocês entenderem melhor. Pra quem é novo no meu canal, eu não mostrava o meu rosto no meu canal, não mostrava mesmo. Se eu não me engano, até 800 mil inscritos, eu não mostrava nada, eu só fazia vídeo de capacete. Então, eu conheci os moleques da Breckman, e eles encheram muito o meu saco pra mostrar meu rosto. Inclusive, o Edu Koffer mostrou o meu num vídeo dele, e foi a primeira vez assim que o meu rosto foi pro ar. Eu tinha muita vergonha, e na verdade eu tenho muita vergonha do meu rosto. Quem me topa na rua, vê que eu tenho vergonha, até na hora que pedem pra tirar foto comigo, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eu até aprendi a falar com a câmera, assim, com vocês e tal, mas pessoalmente eu sou muito tímido. E eu não mostrava meu rosto por isso, sabe? Eu ficava com medo e tal, aí toda Breckman falava pra me mostrar o rosto e tal, você tem que mostrar, você tem que mostrar. E desde então eu fiz um vídeo mostrando meu rosto, que vai tá aí na descrição pra vocês assistirem. E eles estavam certos, galera. Depois que eu mostrei meu rosto, meu canal desencadeou de um jeito, eu tive muito mais liberdade pra gravar, foi melhor, porque aquela de colocar capacete, tirar capacete, tirava conforto demais na hora de gravar um vídeo. Então tudo melhorou depois que eu mostrei meu rosto. Nona pergunta, você tem medo de dormir depois dos Caçadores de Lendas? Galera, é pior que eu não tenho medo, porque eu chego dos Caçadores de Lendas destruído. A gente chega muito cansado, por quê? A gente faz as coisas o dia inteiro, a gente não dorme o dia inteiro. Aí chega, a gente vai ter que ir no lugar, tem que gravar, tem que voltar, e a gente chega muito tarde em casa. Então eu chego, eu tomo banho, não dá nem tempo de pensar em assombração, galera. A gente já dorme. Então medo, 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 não dá. Só dá medo de dormir quando a gente tá fazendo um Caçador 24 horas, que eu falo que é 24 horas, na verdade é 12. Que a gente vai pousar, que a gente passa uma noite nas casas assombradas, aí sim dá medo de dormir. Mas a gente sempre acaba dormindo, um dorme mais que o outro, o outro ronca, não sei o quê, mas dá muito medo de dormir. Sem o meu cadastro, se o tempo todo acha que alguma coisa vai puxar seu pé. Mas fora que em casa é tranquilo, já aconteceu assim, de você acordar no meio da noite, aí a coisa é mais louca. Por isso que eu prefiro chegar cansado em casa. Você já chega, já toma banho, já vai dormir, e só acorda no dia 1 hora da tarde. décima pergunta. Eu vi um vídeo de 2016 que você estava comemorando 600 mil inscritos, e agora em 2017 está com 4 milhão. Como conseguiu uma magnífica façanha? Ou será que vi a data errada? Não, você não viu a data errada. Pois é, eu não sei como eu consegui essa façanha, realmente eu cresci muito rápido, e não sei o porquê. Eu cresci tão rápido, que às vezes eu não sei lidar com isso, sabe? Eu, pra ser bem sincero, me sinto com 800 mil inscritos, porque, galera, foi do nada. Mas eu vou adiantando assim uma coisa, não muda nada, assim, em questão de inscritos, não muda nada. Eu continuo a ser o mesmo, depois de crescer ou não crescer, é a mesma coisa. Só que eu estou assustado, porque realmente eu cresci muito demais. Só que assim, tem pessoas que crescem muito mais. Eu fiquei sabendo de um cara que em 6 meses, conseguiu 5 milhão de inscritos. E eu cresço, mas esse cara cresce mais. Mas, que nem eu falei, eu não sei mesmo o que está acontecendo, o que houve. Eu venho a entender, assim, que é o meu esforço no YouTube, pra sempre estar tentando criar um conteúdo, e não copiar conteúdo. Então, eu acho que isso me faz crescer tanto, porque eu sempre estou trazendo algo novo, e não algo repetido, que todo mundo já fez, algo que já fez. Eu acho chato o copo, tá ligado? Então, eu sempre estou trazendo algo novo pra vocês, e sempre melhorando. Eu sempre tentei melhorar meus vídeos, e eu acho que é isso, eu não sei o que está acontecendo. Beleza? Eu acho que é isso, eu respondi 10 perguntas, então me segue lá no Instagram, que já já eu vou pedir mais perguntas pra vocês, pra mim estar respondendo aqui no canal. E vamos ver se esse quadro vai dar certo, né? Se vocês curtirem, eu vou estar trazendo com mais frequência aqui pro meu canal, porque realmente, depois de 6 anos de canal, eu nunca respondi nenhuma pergunta pessoal assim, porque são perguntas pessoais. Então é isso, deixa o like se você curtiu o vídeo, deixa seu comentário, o que você achou, ou se você tem alguma dúvida, às vezes dependendo da dúvida, eu posso até respondendo nos comentários mesmo. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, amanhã meio dia, beleza? É nóis, valeu, fui!